O que eu devo fazer para vender mais e depressa? Bela pergunta, né Edmundo? Em primeiro lugar, trabalhar só com imóvel com preço de mercado. Se você trabalhar com imóvel que não tem preço de mercado, vai demorar, porque não vai aparecer interessado. Em segundo lugar, essa palavra venda, nós corretores de imóveis devemos apagá-la de nosso dicionário, porque está errado. O corretor não vende nada, você faz intermediação. Quem vende é vendedor de automóvel, vendedor de liquidificador, de roupa, de sapato, enfim. O corretor dá assessoria técnica, consultoria técnica. O cliente quando nos procura, nós vamos apenas mostrar o imóvel para ele, mostrar os detalhes técnicos, a documentação, mostrar que ele pode fazer o negócio com segurança com base na nossa opinião. Mas segundo o nosso código de ética, nós somos proibidos de influenciar na decisão do cliente. Então quem decide se compra ou não compra, é ele. Quem vende é o proprietário do imóvel. Nós apenas oferecemos um anteparo técnico para que ele possa fazer um negócio com segurança. Ponha isso na tua cabeça. Você não é um vendedor. Você é um assessor técnico, um consultor, que vai proporcionar segurança tanto àquele que está comprando, quanto àquele que está vendendo, tratando ambos com igual medida. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.